Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Você sabe como funciona uma usina de energia nuclear? Para produzir, elas precisam do urânio, que exige todo um processo para se transformar em combustível dessas usinas nucleares. E essa produção ganhou reforço hoje com a inauguração da sétima cascata de ultracentrífugas no Rio de Janeiro. Mais urânio, mais energia. A nova estrutura se soma a outras seis já em funcionamento e vai permitir com que o Brasil aumente em 25% a produção de urânio enriquecido e forneça o equivalente a 50% do necessário para uma recarga anual da usina de Angra 1. É uma etapa importante, mais essa inauguração de mais uma cascata, porque ela mostra que estamos no rumo de atingir a nossa independência em relação ao domínio da energia nuclear, mas mais do que isso, ela vai nos proporcionar uma redução de despêndio do Tesouro Nacional quando atingirmos essa fase. Isso é muito importante para o Brasil, não só para consolidar a nossa independência no campo energético e no campo e no domínio de uma política pública tão importante, mas também na redução de custos para o Tesouro, proporcionando liberar esses recursos que hoje são despendidos para o programa para outras atividades do governo. O processo de enriquecimento do urânio é semelhante ao processo de peneirar areia. O objetivo é chegar no material mais puro e concentrado possível, do ponto de vista nuclear. Um trabalho que requer uma estrutura complexa. O Brasil tem a sexta maior reserva de urânio do mundo e faz parte de um seleto grupo de 12 países detentores de instalações para enriquecimento de urânio. Na fábrica de combustível nuclear, as imagens não são permitidas, por se tratar de um assunto de segurança nacional. Mas tivemos acesso a uma parte das instalações. Esta é a sala de controle da usina de enriquecimento de urânio. Daqui é feito o monitoramento de toda a produção. Boa parte dos equipamentos que fazem o enriquecimento do urânio também podem ser acionados de forma remota a partir desta sala. A produção acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. A inauguração da sétima cascata de ultracentrífugas faz parte de um projeto tocado em conjunto pelas indústrias nucleares do Brasil com a Marinha e que tem como objetivo tornar o país capaz de atender plenamente as usinas de Angra 1, 2 e 3, atingindo uma escala comercialmente sustentável de produção. Significa o êxito de um programa de Estado que na realidade iniciou-se há 40 anos atrás e há cerca de 30 anos, quando nós dominamos o ciclo do combustível nuclear, que tinha o propósito de preparar o combustível para um propulsor naval nuclear, no caso de um submarino, a dualidade que o desenvolvimento dessa tecnologia está oferecendo ao país. Desde 2000, já foram investidos 560 milhões no projeto e a previsão é de que até 2033 o investimento chegue a 3 bilhões de reais. O projeto de enriquecimento do urânio foi concebido em duas fases. A fase 1 até a décima cascata, correto? E esse processo de finalização ocorrerá em 2021. E após isso, concluída a primeira fase, nós iniciaremos a segunda fase e ela irá finalizar com a trigésima terceira cascata, mais 33 cascatas previstas para 2033. É o que nós estamos trabalhando e ao final desse processo, nós seremos autossuficientes na etapa de enriquecimento de urânio, conseguindo atender a ANGRA 1, ANGRA 2 e a todo o nosso programa de defesa. Distribuidoras de energia elétrica que abastecem os estados do Acre, Rondônia e Roraima foram leiloadas hoje à tarde. A empresa Energiza arrematou as distribuidoras do Acre e de Rondônia, enquanto o grupo Oliveira levou a distribuidora de Roraima. Na abertura do evento, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse que o leilão é necessário para permitir que brasileiros, abastecidos hoje por empresas ineficientes, possam ter qualidade nos serviços oferecidos. Em entrevista exclusiva para o nosso repórter Pablo Mondin, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Ronaldo Fonseca, disse que os leilões das distribuidoras da Eletrobras confirmam a credibilidade do Brasil com os investidores. O Brasil está gerando credibilidade lá fora e internamente falando que empresas privadas estão vindo para o Brasil e também empresas nacionais acreditando na segurança jurídica, no sistema que o governo está oferecendo, que dá tranquilidade para as empresas investirem no Brasil. Todos nós sabemos que o dinheiro do orçamento público está limitado. O governo, para modernizar a sua infraestrutura, terá que contar com dinheiro privado, com investimento privado. E é isso que está acontecendo no Brasil, com uma nova regulamentação dos setores, dando segurança jurídica e dando credibilidade, especialmente para o mercado internacional, que investir no Brasil é uma excelente coisa. E também ao repórter Pablo Mondin, o ministro Ronaldo Fonseca falou sobre as vantagens do leilão para os consumidores. A primeira coisa é um serviço com melhor qualidade, a modernização da infraestrutura do país. Com certeza o cidadão que utiliza da energia, ele terá uma energia com mais qualidade. E a outra coisa também é o preço menor. Esses leilões, eles priorizam exatamente isto. A empresa que oferecer o maior deságio é a empresa que ganha para fazer essa operação. Então, quem ganha? Quem ganha é o usuário. Outro tema da entrevista exclusiva com o ministro Ronaldo Fonseca foi a parceria público-privada anunciada hoje para modernizar o controle do tráfego aéreo. O contrato terá duração de 25 anos e o vencedor terá que investir cerca de 4 bilhões e meio de reais. Acompanhe a entrevista. O governo pretende realizar a primeira parceria público-privada da administração direta da União. O processo de concessão será para a gestão da rede de telecomunicações usada pelo Comando da Aeronáutica para defesa, vigilância e controle do tráfego aéreo. Para falar sobre esse tema, eu converso com o ministro da Secretaria-Geral, Ronaldo Fonseca. Obrigado pela entrevista, ministro. Como se dará essa parceria público-privada? O governo está lançando de forma inédita essa parceria. A legislação da parceria público-privada deu-se no Brasil em 2004 e é pela primeira vez que é feita uma parceria público-privada com o governo federal. Essa parceria se dará a partir do lançamento do edital e depois de um leilão que vai acontecer na Bolsa de Valores. E nesse leilão vencerá a empresa que oferecer o maior deságio do preço máximo que o governo pagará pelos serviços. O governo está contratando gestão, contratando serviços. Hoje o governo, o comando da aeronáutica já opera com 68 empresas. Esta PPP vai resumir apenas numa empresa e nós teremos já de entrada uma vantagem para o governo que é um custo menor em cerca de 35%. Esta PPP propõe no edital e no contrato há 25 anos a parceria com a possibilidade de uma renovação com mais 10 anos. Esta parceria, a empresa que for vencedora no leilão, ela terá que fazer um aporte imediato de investimento de 1,3 bilhões, quase 1,5 bilhões de reais. E durante o percurso do contrato, um investimento também de quase 3 bilhões, 2 bilhões e alguma coisa de custo da operação que ela terá no sistema. Além desses aportes que a empresa vencedora precisará cumprir, quais são os requisitos previstos na licitação para o cumprimento desse contrato? Veja, um dos requisitos importantes do edital é que a empresa vencedora, ao fazer este aporte de 1,5 bilhões e mais este investimento do custo do projeto, ela terá que oferecer para o usuário brasileiro, para o governo federal, para a segurança de voo no Brasil, todo o sistema moderno que já existe hoje. Quais outros benefícios que essa parceria pode proporcionar tanto para a população quanto para a administração pública? Veja, primeiro a economia. Todo cidadão quer ver o governo gastando menos e oferecendo um serviço melhor, com maior qualidade. Como eu já disse, nós teremos uma grande vantagem já de início, que é uma economia de cerca de 35%. Nessa parceria que o governo está fazendo, pagando, comprando serviços, hoje o governo já paga para essas 68 empresas. O governo continuará pagando, só com uma economia de 35%. O edital vai oferecer, no edital vai oferecer um preço maior por essa compra, cerca de 190 milhões de reais. A empresa que oferecer o deságio maior, exemplo, se uma empresa oferece um deságio de oferecer um pagamento, um recebimento do governo, num valor aí de 160 milhões e outras oferecer maior, com certeza de 160 milhões vai ganhar. Isso é apenas de forma exemplificativa. Bom, o governo vai distribuir isso por mês, um valor por mês, que hoje de 190 milhões dá mais ou menos 16 milhões, 15 milhões, 16 milhões. E o governo terá uma economia de cerca de 35%. E, além do mais, como eu já disse, a modernidade do sistema, a segurança para o usuário. Para você ter uma ideia, nos primeiros trimestres de 2018, nós tivemos de transporte de usuários de avião no Brasil, mais de 50 milhões de pessoas. Então, é realmente um mercado interessante e que o usuário no Brasil precisa ter a segurança, no padrão, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos. Qual é a previsão de cronograma em relação a essa parceria público-privada? Quando esse novo serviço vai estar disponível para a população? Bom, o TCU já liberou, por isso nós já soltamos uma resolução. E agora, estaremos agora, neste mês, nos próximos meses, agora, já, meio de setembro, né, nós estaremos já lançando o edital, né, com uma previsão de um leilão, lá para o mês de novembro, já oferecemos o leilão. Obrigado pela entrevista, ministro. De Brasília, Pablo Mundin. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Pra você e continua a gravar um excesso de internet. A CIDADE NO BRASIL